Fala família, mas o Sepulveda responde, esse aqui é cabeludo. Muitos de vocês gostam, junto comigo, da BMW G310R e AGS. Eu acho essas duas motos incríveis, mas tem um pequeno problema. Toca! Antes de começar o vídeo, como vocês sabem, e alguns se irritam, eu gostaria de falar dos meus patrocinadores. E vocês vão encontrar promoções dos meus patrocinadores, mas alguns se irritam porque acham que eu sou prolixo. Não, gente, não é isso. Isso é porque eu tenho que deixar, pelo menos, os patrocinadores passando aqui embaixo, para que vocês entendam que sim, eu aperto a mente deles para eles conseguirem desconto para vocês. E para vocês verem esses patrocinadores mais a fundo e conhecerem seus produtos, vocês têm que ir lá no meu Instagram também, porque lá vocês verão que alguns desses patrocinadores, eles oferecem até 20% de desconto em seus produtos. E aí vocês estão vendo aqui que tem um monte de tipo de patrocinador, de produto, de serviço, então vão lá no meu Instagram, arroba Chico Sepúlveda, e vocês verão aí quais são os produtos que tem aí 10%, 5%, 20% de desconto, então vai lá que vocês vão conhecer bem, tá? Além de vocês poderem participar aí, ó, participa aqui em cima das rifas do canal, beleza? A Betsy será rifada agora em junho, então vai lá, vê lá a data direitinho, não vai passar de junho, vai ser agora em junho, então aproveita, tá? Em breve, eu não sei que dia direito, vai lá no site, vai terminar a venda da Betsy. Então quem está pensando em participar logo, vai lá no site e participa da rifa da Betsy. Vamos lá? Antes de começar a falar, eu queria mostrar pra vocês um áudio que me inspirou a fazer esse vídeo. O áudio é do meu querido Renan, que é patrocinador aqui do canal. Ele e o Jonas são proprietários da BNP Seguros, corretora de seguros e consórcios. E o Renan, ele me mandou um áudio muito interessante, eu pensei, cara, eu tenho que fazer um vídeo, porque eu adoro essa moto, mas muitos me perguntam, tio Chico, XRE versus o BMW G310GS. E aí vocês vão entender o porquê que muitas vezes, pelo fato de eu amar essa moto, eu não recomendo. Ouçam o áudio do Renan. Chico, beleza? Chico, me tira uma dúvida. Cara, a gente teve uma colisão de uma moto aqui, de uma BMW, aquela nova, acho que é a G310. Se tu olhar assim, tu diz, meu Deus, foi a carenagem e pegou o guidão, sabe, guidão. O porquê que uma moto é tão mais cara as peças do que a moto inteira? Tipo, a moto zero vale 20 mil. Aí foi feito um orçamento pra reparação de uma moto que tu olhar assim, tu diz, não, tá tranquilo, sabe. Arranhou ali, troca, troca freio. 38 mil reais. Tu sabe, me informou por que que é esse absurdo. Galera, vocês têm noção? Eu vou mostrar a foto pra vocês do acidente, uma colisão, tá? Vê aí, ó. Essa foto aí é a foto da colisão. É uma BMW G310GS. E vocês viram a loucura do preço que ficou. 30, deixa eu botar aqui de novo aqui o final. Eu não consigo mais. Ele falou, eu disse pra ele, cara, é verdade. Eu pensei que tinha sido mais grave, mas eu olhei ali e não foi muita coisa. Recebemos o orçamento hoje, 39 mil reais, cara. Entendeu? 39 mil. E ele tinha comprado a moto por 20, se eu não me engano, uma coisa assim, sabe, logo depois de zero. Vocês têm noção? 39 mil reais. E a moto não teve muita coisa, gente. Foi uma questão de plástico. Bobagem. Esse é o problema da BMW aqui no Brasil. Tudo é super, super, não vou dizer super faturado, porque isso não é a palavra certa. Mas tudo é absurdamente caro. E não vale isso. É uma moto excelente. Galera, fiz o review, test ride, da moto do Antônio Rodrigo. Galera, ela é muito superior ao XRE. Muito superior ao XRE 300. Muito superior ao Allander. Muito superior do que o Himalayan. Muito superior. E eu digo até, eu ficaria muito na dúvida entre, de verdade, uma Versys X300 e uma BMW G310 GS. Por quê? Porque a BMW G310 GS, tudo bem, ela é uma monocilíndrica, ela tem menos potência, menos torque. Só que ela é econômica. Ela tem uma suspensão muito boa. Ela tem um conjunto muito bom. Principalmente quando a gente fala da ciclística. E ela tem um acabamento excelente. É uma motocicleta muito boa. E aí vamos lembrar. Vamos lembrar. É uma moto indiana, galera. É uma moto fabricada pela TVS. Ela não é uma moto puro sangue alemã. É uma moto fabricada na Índia. E claro, baixo custo. Quando ela vem para o Brasil, a gente pensa o seguinte. Bom, é uma moto fabricada na Índia. A BMW quis lançar uma moto 310 para poder ser mais acessível no mercado emergente, que é o nosso. Ledo engano. A moto é caríssima. E agora a Prima Rica aproveitou a alta nos preços. Foi uma das primeiras, junto com o picolé de chuchu, a aumentar o preço da BMW G310GS para 25 mil reais. É uma piada, né? A moto não vale nem 20. E os caras agora enfiaram a iguela abaixo da gente 25 mil reais. Eu já tinha lido relatos de pessoas que tinham pago 20, 22. 22 eu já achava um absurdo. Mas 20 ainda achava, porque achava um valor até aceitável, como esse proprietário que pagou 20, porque ela estava muito parelho com a XRE300. Então eu achava ela muito superior à XRE. Bom, se você vai pagar 22 na XRE, tem gente que paga. Pô, se você pagar 20 no ABMW, show de bola. O problema qual é? É isso, galera. O seguro é muito caro. Muito caro. E aí o Renan, ele dando esse relato, a moto deu PT, galera. Vocês viram a foto? Teve nada. A moto simplesmente bateu, deu uma batida, caiu no chão, detonou carenagem lateral, que isso você troca, piscas, talvez um guidão tenha que trocar. Gente, 39 mil reais numa moto que vale 20? É loucura. E isso é culpa da BMW Brasil, que ela não faz jus à moto que ela traz. E assim, também reverbera com as suas outras motocicletas. A BMW, ela quer ser nicho do nicho do nicho no Brasil. Tudo bem, BMW Brasil. Vocês querem atender a um público elitizado. Eu entendo. Então pra que vocês trazem essa josta dessa moto de 310? Se vocês também querem atrair um público elitizado. Pensa nisso. Tira essas horas de fabricação do line-up de vocês no Brasil. Deixa lá pra Índia, deixa pros países asiáticos. Aqui no Brasil, se vocês continuarem mantendo essa prática de preços, pras duas excelentes motos, a R e a GS, vocês não vão vender essa moto. Vocês vão continuar vendendo essa moto pra um elite que não entende de quanto custa essa moto. E aí, por favor, quem comprou a moto, não se ofenda. Não se ofenda. Eu entendo que muitas pessoas compraram com um preço muito bom. Eu entendo que algumas pessoas também compraram num preço absurdo. E eu sei do valor dessa motocicleta. Eu fiquei apaixonado. Eu teria uma. E como eu disse, eu gostaria muito de indicar tanto uma BMW G310GS do que uma Versys, que é uma das motos que atualmente eu tenho indicado bastante. Principalmente pelo fato de uma moto, mesmo ela não sendo econômica, ela atende a muitas pessoas que precisam pegar rodovia. Então, ela acaba sendo uma moto aí muito mais segura pra uso na rodovia. E que eu digo a vocês, já fiz uma viagem com meu querido amigo Antônio Rodrigo, que tem uma BMW G310GS. Uma viagem de em torno de 600, pouco mais de 600 quilômetros e de volta. E ele acompanhou junto com a minha 650, com a minha Vestron. De boa, com garupa, bagagem, pesada a moto. E foi. A moto atende. A moto é boa. A moto aguenta viagem longa. Mas a BMW insiste em manter os preços absurdos de peças de reposição. Absurdos de aquisição dessa moto. Não vai vender. As seguradoras, elas cobram valores absurdos. Gente, tem lugar que cobra 3 mil reais de seguro, ou mais, pra essa motocicleta. É mais caro que o seguro da minha Vestron. E eu tô falando de Salvador. Que é uma cidade que não tem roubo desse tipo de moto. Não tem roubo de BMW. Mesmo assim, tem gente pagando 3 mil reais de seguro pra uma G310GS. Enquanto eu pago menos do que isso numa Vestron 650. E o meu seguro é cobertura nacional. Eu tenho reboque pra todos os lugares do Brasil. Eu sou atendido no Brasil inteiro com reboque. O meu seguro é o mais completo, inclusive, dado e cedido pelo meu patrocinador, que é a BNP. Então, entendam de uma vez por todas, BMW Brasil. Vocês precisam rever a política de preços da G310R e GS. São excelentes motocicletas. Vocês poderiam vender muito mais. Vocês poderiam estar vendendo muito mais do que a Honda em algumas regiões. Eu entendo que pra você que mora na região de São Paulo, Rio de Janeiro, ter uma moto dessas, você é um alvo ambulante. Mas em muitas outras regiões, essa moto seria muito bem-vinda num preço de 20 mil reais. E que o preço das peças fosse mais acessível. Eu acho uma pena. É uma lástima. Eu só tenho críticas positivas em relação à mecânica, à ciclística e ao acabamento dessa motocicleta. E aí, galera, vamos pensar o seguinte. Quando eu citei que ela é uma moto indiana, não foi depreciando a moto. Mas sim, lá é um país que a mão de obra é barata. Então a moto, ela tem muita lucratividade pra BMW. Por isso que ela é fabricada na Índia e não na Europa. Então a gente entende que pelo fato de ser uma moto de baixo custo, ela deveria vir com o mesmo preço. E não porque tem lá a marca BMW, ela tem uma grife e você paga mais caro por isso. É nonsense. Então, fica aqui minha crítica e o porquê que eu não recomendo tanto assim as BMW, G310, GS e R, que são excelentes. Pensem nisso, tá? E antes de vocês comprarem essa motocicleta, pensem. Façam os cálculos. Entrem em contato com a BNP. Manda mensagem pro Jonas ou o Renan. Tá aqui na descrição. Façam a cotação. E lembrando, você que é inscrito aqui do canal e inscrita, vocês têm desconto. Mas bota na ponta do lápis. Porque se você compra uma moto dessa achando que você tá arrebentando, na hora do seguro, e se você não tiver seguro, é PT negão. É PT negona. Você tá lascada. E você tá lascado. Pensa aí. Uma moto de 20 mil reais com uma simples queda dessa, PT, 39 mil reais. Pensem nisso. Deixa aqui seus comentários. Quero saber o que vocês pensam. E eu quero saber a opinião de você que é proprietário. Você já passou por alguma dessa? Deixa aqui nos comentários. Um beijo e até amanhã. E aí 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 E aí